Oi gente linda, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Nil Santos, esse é o nosso canal Beleza e Tal. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Pra mais um vídeo aqui do canal. E agora eu vou pintar o meu cabelo. A raiz tá bem clarinha, ó. E eu pintei da outra vez e não mostrei pra vocês, porque eu só tinha uma embalagem, então eu passei só aqui em cima. Mas a Gabi foi ver aqui atrás do meu cabelo, ela falou que tava cheio de cabelo branco. Então a gente vai pintar agora, tá? E vou mostrar pra vocês a tinta que eu vou usar, bora lá. Gente, a tinta que eu vou usar é essa aqui, a Natucor. A minha cor é a 1.7, preto azulado. E aí eu uso duas embalagens, tá? Eu não gravei pra vocês da última vez, porque eu só tinha uma embalagem e eu pintei só aqui na frente. Mas dessa vez eu vou passar as duas, tá? Ela sai super rápido, mas ela é a base de água, ela é compatível com todas as químicas. E ela não causa danos pros meus fios, tá? Meu cabelo não fica ressecado. E vamos lá, gente. Vamos ver o que eu faço pra não ressecar. Eu faço uma umectação um dia antes do comprimento e pontas, tá? Não passo na raiz, eu só passo no comprimento e pontas. E a raiz eu deixo ela bem limpinha. E aí, gente, ó, vem um tubinho com pó da cor. Uma luva e o fixador, tá? Da cor, que é a fitoqueratina, proteínas vegetais, da planta. E aí eu passo os dois. E aí aqui, ó, a embalagem é assim. E aqui dentro é que vem as instruções de uso. Vou mostrar pra vocês, peraí, deixa eu ver como que erraza isso aqui. Ó, e aqui tem toda a instrução de uso da Natucor, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês passo a passo como que eu faço e como que eu aplico. Troquei de camiseta, né? Tirei meus brinquinhos, minha correntinha pra não manchar. E agora a gente vai começar a preparar a tinta, tá? Eu vou utilizar essa luva aqui, porque essa aqui fica escorregando da minha mão. Então, eu gosto de usar ela pra descolorir os pelos, que aí não precisa tanta... Não tem perigo, né, dela escorrer da minha mão e melar tudo. Então, eu guardo ela e eu e a Gabi a gente descolore os pelinhos com ela. Mas pra fazer esse procedimento eu prefiro essa aqui, porque ela fica mais fixa, tá? Eu peguei um potinho vazio de uma máscara minha que acabou, maravilhosa. Por sinal, essa aqui, ó, quem já usou sabe. Então, a gente vai começar a preparar, tá? Abri o primeiro potinho. Vou colocar aqui. E, gente, pra cada um potinho desse, a gente vai misturar três medidinhas de água, ó. Foi um potinho. Preparamos uma. E agora aqui eu vou preparar a outra, porque uma só, gente, tá sendo pouca pro meu cabelo, cara. Da outra vez que eu fiz, eu apliquei só uma e aí ficou ainda bastante cabelinho branco. Por isso que eu não gravei pra vocês, porque ficou... Ia ficar pouca a tinta. Agora eu vou misturar aqui a outra, o outro potinho. E aí, pra cada potinho, a gente vai colocar três medidinhas de água. Misturar bem. Eu fico, tipo, assim, uns dois minutos aqui. Eu vou até pausar o vídeo, porque tem que ficar misturando esse trem aqui. Gente, depois de um ano, ela fica nessa consistência, assim, ó. Bem grossinho. Fica parecendo eneio, ó. Fica um tom meio marronzinho, mas enfim, é isso aqui, gente. É o que tem pra hoje. E agora, gente, eu vou passar um creme. Qualquer creme eu passo aqui no meu comprimento. Como se eu fosse aplicar eneio. Porque essa parte aqui do meu cabelo tem eneio. E ela já tá bem pretinha. Então, eu não preciso mais colorir ela, né? E aí, eu aproveito esse creme e passo, assim, na minha testa, na minha orelha. Porque é diferente do eneio, isso aqui, gente, mancha, viu? Isso até é dentro das oreba. Vamos lá. Diferente do eneio, é diferente do eneio. A gente começa a aplicar tinta pela parte da frente, principalmente o cabelo preto, né? Só que, o que que acontece? Na última vez que eu apliquei, eu apliquei somente aqui na parte da frente, onde eu tava mostrando. Por quê? Eu tinha uma embalagem de tinta só. Então, eu vou começar por aqui, tá? Aqui por baixo mesmo. Vou começar a aplicar somente na minha raiz. E eu vou passando aqui... Não, somente na minha raiz. Não, somente na minha raiz. E aí, eu vou começar a aplicar somente na minha raiz. Então, eu vou passar aqui em que eu vou passar aqui. Então, eu vou passar aqui em眼 Legenda Adriana Zanotto 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 E agora eu vou começar a secar, gente, pra tirar um pouco do excesso de água, porque eu já tô começando a gripar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto